E a Câmara dos Deputados voltou a discutir a possibilidade de proibir delações premiadas de pessoas presas. Um projeto de lei sobre o tema pode até ser discutido ainda nessa semana. Para entender melhor essa situação, a gente faz conexão agora com o Tiago Botino, que é professor de Direito da FGV Rio. Tiago, boa tarde para você. Conta para a gente o que está em jogo com esse projeto de lei, hein? Olá, boa tarde, Kelly. Esse é mais um projeto de lei, né? Esse tema da colaboração premiada, ele aparece em diferentes projetos. Então, é bom lembrar que essa lei foi feita em 2013, entrou em vigor em 2014, foi então utilizada largamente e alguns desses projetos de lei, eles queriam corrigir, melhorar, aperfeiçoar esse instituto. Mas esse instituto, a lei que previu a colaboração premiada, passou por uma ampla revisão em 2019, de modo que vários desses projetos perderam um pouco a atualidade, né? Várias questões que eles traziam já foram incorporadas à legislação. E especificamente a questão da prisão, essa não foi modificada. Ou seja, hoje você pode fazer um acordo de colaboração premiada com uma pessoa que esteja presa e também com uma pessoa que esteja solta, né? E aí você tem dois projetos aí tentando modificar isso, né? Um primeiro, de autoria do deputado Adidas Muz, ele queria proibir por completo a colaboração premiada com pessoas presas. Ou seja, se a pessoa estivesse presa, aquele projeto jamais, aquela colaboração jamais poderia ser validada pelo Poder Judiciário. E existe um outro projeto de lei, no caso do deputado Luciano Amaral, que na verdade não proíbe, mas fala para o juiz que ele deve presumir que a pessoa que está presa não tem vontade de colaborar, que ela está sendo pressionada. Agora, professor, hoje, de acordo com a lei atual, em quais casos a delação premiada pode ser aplicada? Olha, a colaboração, a delação premiada, ela pode ser feita com uma pessoa presa ou solta, mas depois que ela é feita, ela vai até um juiz para que o juiz examine se aquela colaboração foi feita em condições legítimas. Ou seja, se a pessoa foi devidamente informada dos seus direitos, se havia um advogado acompanhando aquele processo de colaboração, se essas negociações foram registradas formalmente, gravadas, filmadas. Todas essas inovações vieram em 2019. Então, eu entendo que hoje o Instituto não é mais como era antes. tem muito mais garantias para impedir, por exemplo, que você prendesse alguém como meio de pressionar a pessoa para fazer uma colaboração. A redação inicial não tinha as mesmas garantias que a redação atual tem. De modo que o que eu vejo hoje é que você tem mais garantias, você tem menos riscos, menos problemas no uso da colaboração premiada como um meio de investigação. Então, bem, uma colaboração, por si só, ela não é prova. Ela é uma forma da polícia e do Ministério Público buscarem provas. A palavra do delator sozinha não tem valor nenhum. Porque a pessoa está ali confessando um crime e acusando outras pessoas para ter uma diminuição de pena. Então, se essa palavra, essa fala, esse depoimento não estiver ali sustentado por elementos de prova obtidos de forma independente, só essa colaboração premiada não justifica você prender alguém, acusar, denunciar ou condenar alguém. Olha, esse ponto foi muito importante, porque significa o seguinte, então, professor, que as informações servem como base para ampliar a investigação, certo? Então, veja como realmente fez diferença esse tipo de ferramenta na justiça, inclusive, quando eu perguntei em que tipo de ação, em relação, por exemplo, qualquer ação, qualquer caso, porque a gente viu muito no âmbito político, né? É, a lei previu a colaboração premiada restrita para crimes praticados por organização criminosa. Então, sim, se você não está investigando o crime de organização criminosa praticado por organização criminosa, a lei não autoriza. Muito embora os tribunais superiores, em decisões recentes, tenham até admitido o uso da colaboração também para apurar outros crimes, né? Mas a previsão específica é para crime praticado por organização criminosa, porque se entende que nesse tipo de crime é importante você ter o depoimento, a informação de alguém que pertence à organização criminosa, né? Alguém de dentro que traga informações que permitam à polícia e ao Ministério Público investigar aquele fato. Pois é, mas se a colaboração premiada ou delação premiada, professor, é justamente voltada para os casos de organização criminosa, como a gente pode interpretar, por exemplo, o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, que diz que a limitação, a limitação desse tipo de contribuição para a justiça é um tema já meio que de acordo entre os parlamentares, já é um consenso entre os parlamentares que deve limitar essa ferramenta, né? Por que será? Olha, talvez esse grupo de pessoas ainda tenha uma visão das várias ilegalidades que aconteceram no passado envolvendo os acordos de colaboração premiada. Como eu disse, isso começou a ser utilizado em 2014, só foi modificado em 2019 e nesses cinco anos, né? Nós tivemos notícias de várias situações em que as pessoas eram presas e forçadas a colaborar, não se permitia o acesso ao advogado, o acesso à família, então isso poderia ter levado essas pessoas a fazerem colaborações falsas. É sempre um risco você lidar com depoimentos de pessoas que têm um interesse direto na solução daquela situação, porque pode levá-las a falsear os seus depoimentos. Eu não digo só uma colaboração inteiramente falsa, meias verdades, né? Falar algo que é verdade, acrescentar algo que não é. Então, esse modelo, 2014 a 2019, ele foi muito modificado em 2019, de modo que o risco desse tipo de situação ocorrer foi muito diminuído. Agora, você querer proibir por completo a colaboração premiada de pessoas presas, eu entendo que é um problema de justiça, de equidade, de isonomia, porque a pessoa está presa não porque ela quer, ela está presa porque o juiz entendeu que havia um risco da liberdade dela. E ele dizia, então, você agora não pode se beneficiar desse instituto, você não pode colaborar com a justiça, eu acho que é um remédio muito amargo, é uma dose muito alta, que ao invés de ajudar o paciente, pode acabar matando o paciente. É importante que existam meios de investigação que, ao mesmo tempo, não sejam totalmente desregrados, mas que sejam capazes de contribuir com a investigação de crimes, sobretudo esses praticados por organização criminosa. Pois é, é um tema sensível, para não dizer polêmico, que a gente vai acompanhar de perto. Mas, para mudar essa forma que a justiça tem para colher informações, para ampliar a investigação, é preciso realmente que aconteça um trâmite lá no Congresso. O que é preciso fazer para realmente alterar se é que isso vai acontecer, professor? Olha, é um processo legislativo relativamente simples, né? Você aprova no Senado, aprova na Câmara, se a Câmara não modificar o texto do Senado, ele vai para a Presidência da República para sancionar ou não essa lei. Isso em grandes linhas. É claro que, dentro do Senado e dentro da Câmara, o ideal é que essas propostas sejam discutidas pelas comissões especializadas. Então, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Constituição e Justiça. Quando você acelera demais um determinado projeto de lei e debate ele direto no plenário, sem a participação das comissões, você perde um pouco o conteúdo técnico das discussões. Fazer lei não é algo simples. Você tem que tomar cuidado para saber todos os efeitos que aquela mudança legislativa pode ter. Então, se, por exemplo, a Câmara aprovar e isso for enviado ao Senado, o Senado também pode discutir, pode alterar, pode modificar esse texto para torná-lo também compatível com a Constituição. Porque se, eventualmente, você aprova um projeto sem discussão nenhuma, pode acabar tendo risco demais lá na frente ou o Executivo vetar ou o Poder Judiciário entender que ali há uma inconstitucionalidade. Porque você está imaginando esse caso, proíbe-se a delação de pessoas presas. Você está tratando de forma desigual pessoas presas e pessoas soltas, sendo que as pessoas presas não optaram por estarem presas. E aí você não pode privá-las desse direito de defesa. Professor, agora há pouco a gente estava falando da MP sobre o Pisco Fins, né? E agora a gente fala sobre a colaboração premiada ou delação premiada. São temas que realmente mexem com o país. Muita gente fica atenta. Esse tipo de tema que tem aí um apelo ou uma atenção popular maior, tem alguma certa influência sobre o Congresso? Ou seja, como que os parlamentares acabam avaliando quando realmente a população está acompanhando de uma forma mais atenta? Olha, eu entendo que, como é um ano eleitoral, é muito provável que esses temas sejam trazidos às vezes para discussão e muitas vezes sem até a finalidade de aprovação. Olha, eu vou trazer esse tema para discussão, esse tema vai me dar uma exposição nos meios de comunicação, eu vou aparecer, vou falar sobre isso, meu eleitorado vai gostar e não necessariamente você vai ter tempo hábil de mudar isso até, por exemplo, a época das eleições. e muitas vezes você tem movimentos legislativos em torno de determinados temas que depois caem no esquecimento. É muito comum a gente ver, por exemplo, com a questão da redução da maioridade penal. Volta aquele tema, ano eleitoral, todo mundo discute, aparece e fala e depois aquilo dali cai no esquecimento, porque no fundo não é um problema da sociedade de forma constante. Colaboração premiada, menos ainda. A gente teve um primeiro momento de experimentação, de teste desse instituto, verificou-se o que era bom, o que era ruim, foram feitas as modificações legislativas para melhorar e aperfeiçoar o instituto e agora ele funciona de uma forma totalmente diferente do que foi no começo, com muito mais garantias e mais controle. Então, não sei se a necessidade de discutir novamente colaboração premiada ou se eventualmente esse é um tema que surgiu, seja em razão do ano eleitoral ou de acontecimentos políticos muito recentes, mas muito pontuais, que não são um problema geral do sistema judiciário brasileiro. Professor Tiago, muito, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kélia, uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.